Tinha dois aninhos. Desculpa gente, é porque todo mundo tá saindo pra fora do lugar, menos o Hank. Só finge que ele tá de olho fechado e boca fechada. Aproveitando que eles estão dormindo, eu vou pegar doce. Agora que eles estão dormindo, vou pegar muitos doces. Vou pegar bastante. Que delícia, eu vou comer tudinho. Gente, eu lembrando que naquela época a Becca tinha seis anos e o Hank... É o Hank da... Sim. Eu não sei se é assim ou se é também. Calma aí, eu posso explicar. Gente, eu lembrando que a pessoa que tá gritando é todo mundo menos Ginger. Por que você tá acordando a essa hora? Desculpa gente, eu falei alto porque se gritar ficar tarde demais. Ginger, você está de castigo por uma semana sem mexer no celular. Na verdade, o Ginger não tem celular, tá gente? Ele só usa o celular do... Então eu vou ficar um mês sem mexer no notebook do... Meu... Tcha... A interessado na qual é o melhor deixa? Eu vou ficar com o somewhere chance do... Birgitando... Eu vou entrar no pré-é